Aleluia, Shalom, God bless you, peace be with you all, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos trazer a atmosfera celestial? Vamos. Vamos jogar luz nas trevas, vamos destruir essa doença agora, essa angústia, depressão, essas cadeias. Vamos nos arrepender e nos converter, amados. Vamos buscar a Deus de todo o coração, antes de dormirmos, vamos nos entregar a Deus. Vamos nos consagrar ao Senhor. Quero agradecer a você que tem estado comigo todos os dias em oração. Ô irmão, como é bom orarmos juntos, como é bom nós buscarmos a presença do Senhor. Olha, eu vejo um privilégio ter este espaço todos os dias às 11 horas. Estamos aqui para profetizar, aleluia. Para liberar luz nas trevas. A unção de Deus de esperança no cadeias. Aonde está chegando a nossa voz, está chegando a benção de Deus, o milagre de Deus, a transformação. E o maior milagre é um coração arrependido. Amém, irmãos? O maior milagre é um coração temente. A noiva que vai subir é uma noiva com as vestes brancas e azeite transbordando. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Amados, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Para junto nós orarmos e buscarmos a face gloriosa de Deus. Porque a luz do justo vai brilhando mais e mais este dia perfeito. De glória em glória e de fé em fé. Receba sobre a tua vida a graça, a unção, o livramento, o perdão. A transformação tão necessária. Todos nós somos tão carentes, né, irmãos? A Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem, carecem e necessitam da glória de Deus. Por isso que a luz do Senhor vem curando o seu corpo e a sua alma, queimando todas as trevas agora. Aonde houver trevas, haja luz. Aonde houver dívidas, haja sobra de doze cestos cheios para a generosidade. Aonde há depressão, xalão. Aleluia. Aonde há medo, incredulidade, haja fé agora. Luz nas trevas. Essa família é destruída pelo vício, pelas dívidas. Ó Deus, envia anjos agora dentro dessa casa, abençoando cada um. Eu sei que o Senhor tem um presente. Essa pessoa vai dormir e vai acordar amanhã abençoada. Essa pessoa vai dormir e amanhã vai estar tudo diferente, meu Pai. Porque quando nós nos prostramos aos Teus pés, o Senhor tem vitória. O Senhor tem milagre. Ó Deus, essa pessoa que está sofrendo, passando aflição, mas ela está aqui orando. Ela está passando pela depressão, mas ela está aqui, Senhor. Aos Teus pés. Essa pessoa que teve um dia difícil, meu Deus. Teve um dia de batalha. Ô, mas ela está aqui para fazer orações, meu Pai. Ela está aqui para buscar a Tua face. Ó Deus, obrigado por cada um que está ao vivo. Ô Caroline, que bom ter você aqui. Caroline Rosa, fiquei tão feliz com o Teu testemunho. Ah, parabéns pela Tua vitória. Parabéns, Caroline. Deus tem muitas vitórias para você, para o Teu esposo, a Tua família, viu? Glória a Deus pela Tua fé, pela Tua perseverança, viu, Caroline? Deus ficou muito feliz com a Tua fé, aleluia. Ô, eu profetizo a vitória na vida da Caroline, Senhor, do seu esposo. Profetizo milagres, Senhor. A partir de agora, chuvas de bênçãos, meu Pai, entrando na casa da Caroline, Senhor. Uma semana de testemunhos, meu Deus. Eu creio, Senhor, que o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor ama a nossa oração. Deus, nós quebramos as cadeias da dívida, as cadeias da doença, as cadeias da depressão, as cadeias do pecado, do vício. As cadeias, meu Deus, que muitas vezes nos cegam, nos impedem. Rejeitamos agora todas as trevas, meu Pai. Nos entregamos ao Senhor Espírito, homem e corpo. Aonde houver cadeia de depressão, eu quebro agora, Pai. Dores, infecção, tumores, caroços. Toda feitiçaria, toda bruxaria, nós quebramos em nome de Jesus, meu Pai. Que essa pessoa vai dormir, meu Deus, e vai acordar diferente. Porque o Senhor está trabalhando, enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha. Enquanto estamos dormindo, o Senhor envia anjos, meu Pai. O Senhor sara o nosso corpo, a nossa mente. Enquanto nós dormimos, meu Deus, o Senhor toca em corações de pessoas. O Senhor move papéis, dá graça a favor, abre portas. Enquanto dormimos, o Senhor muda o nosso sangue, nervos, ossos. Faz desaparecer caroços, dores. É tão bom o Senhor te buscar, é tão bom te adorar, é tão bom nos humilhar os teus pés. Ó Deus, em nome de Jesus. A Carla está aí também. Ô Carla. Ó Carla, a Caroline é aquela da live lá, que você estava comigo lá. Lembra daquele grupo lá, Reclame Aqui, Pilarzinho, Carla? Olha que benção. A Caroline está aqui na live, Carla. Uma mulher de Deus. A Carla estava lá também, né, Carla? E eu fiquei tão feliz com a vitória que em 30 minutos tudo se resolveu. A Caroline teve uma vitória tão grande. Eu estou tão feliz. A Carla está feliz também, né, Carla? Você estava torcendo pela vitória da Caroline e a vitória veio, hein? Eu fiquei tão feliz. Conversei com ela no chat, Carla. E Deus é maravilhoso. Deus é bom demais. Caroline, todos os dias estamos aqui às 11 horas. Quando você vai dormir, você faz oração. E as coisas boas vão começar a acontecer uma atrás da outra. Viu, Caroline? Jesus te ama muito. Tua família é preciosa. Deus tem vitória para a Caroline e para cada um de vocês. Ô Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor é lindo. Oi, Wédia. Lá em São Paulo, Wédia Freitas. A Wédia logo veio para Curitiba se batizar nas águas, né, Wédia? Vida nova, zero quilômetros, hein, Wédia? Prospera, Senhor, a tua servinha, meu pai. Abra uma porta bem boa para a Wédia. Abençoa cada irmão que está aqui. O Roberto, a Lourdes, a Silvane. Silvane é minha amiga de mais de 30 anos, né, Silvane? Eu sou amigo da Silvane há mais de 30 anos. A gente é amigo há muito tempo. Ô, Silvane, receba a vitória agora. Elisandro, Marcial. Ô, os irmãos estão aqui na live. Obrigado, Kátia. Kátia é uma vencedora. Kátia hoje me deu um testemunho que me deixou impactado. Opa, virei aqui sem querer, me perdoe. Virei sem querer. Aí, voltou. Irmãos, queridos. Ah, sim, Deise. Eu senti tua falta. Foi o céu na terra, ô Deise. Senti tua falta, sim. Mas quarta-feira que vem você vai, tá bom? Quarta-feira você vai lá no culto, tá? Ô, pastor Geraldo. Pastor Geraldo. Eu queria que você acrescentasse, adicionasse aqui. Eu queria que você adicionasse na sua página. Você mora no mesmo bairro que ela aí, ó. Adicionasse a Caroline Rosa. Caroline Rosa. Eu hoje conheci ela, a família dela. Estávamos no chat ali do Reclame aqui, Pilarzinho. E... Ah, que bom, Carla. Em dezembro eles vêm, é? Ô, Silvani. Deus está fazendo uma obra no teu coraçãozinho, né? Eu creio, viu, Silvani? Eu creio, viu? Irmãos, estamos tão felizes, né, pastor Geraldo? Estamos tão felizes, tivemos um culto gostoso. Uma reunião de oração maravilhosa. Vamos dormir cheios do Espírito Santo, hein? Irmãos, eu quero orar com você agora. Una tua fé com a minha agora. Agora o milagre vai acontecer na sua vida agora. Agora as doenças, os atrapalhos vão sair agora. Agora. Se prepare, irmãos, que o milagre vai ser agora. Prepara o teu coração, que a vitória vai entrar na tua casa agora. No teu coração, na tua família. Eu sinto a unção de Deus. Ô, Caroline, você e teu esposo ainda estão na live aí? Escreve sim. Escreve sim, Caroline. Quero orar por você, Caroline. Passou, assim que acabou a live das 15 horas, recebi uma bênção e melhorei dos enjoos. Que bênção, Edja. Isso me deixa muito feliz. Ô, ontem foi o Marcial, hoje foi a Edja. Olha só, queridos, que coisa linda. Você viu só, Marcial? É bênção sobre bênção, né, meus irmãos? É bênção sobre bênção. Ô, Caroline, nós queremos ajudar mais aí, tá bom? Viu, Caroline? A gente quer ajudar mais você aí com oração, tá? A gente quer ajudar mais, tá bom? O pastor Geraldo é um homem de Deus. Ele mora aí no Pilarzinho, com a esposa dele, viu? Ele trabalha ali no Tribunal de Contas. É o nosso pastor auxiliar. Pois um dia, Caroline, você vem no culto aqui com o teu esposo, com a tua filhinha, né? Teu filhinho. Que a gente quer orar junto, né? Ah, mas ela vai contar, né, Marcial? Eu quero que ela grave um áudio aí contando todos os bênçãos que ela teve quando ela foi lá no batismo. Ela tá escondendo os testemunhos aí. Tá escondendo. Aí, Caroline, quando o pastor Geraldo ele seguir você, porque a tua página não tem opção adicionar. Viu, Caroline? A tua página só tem a opção seguir. Aí, quando o pastor Geraldo teclar seguir, aí você tecla em fazer amizade. Que aí ele vai estar aí pertinho, ele vai poder te atender, te ajudar, acompanhar aí, viu? Ajudar o teu esposo, tá bom? Você tem uma família agora, Caroline, viu? Você tem uma família agora pra gente poder orar junto, né? Começo de vitória na tua vida, tá bom, Caroline? Úna tua fé com a minha aqui. Vamos orar agora. Vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado por essa live. Obrigado pelo culto que tivemos agora há pouco. Obrigado pela vitória e o testemunho da Uédia. Meu Deus, como o Senhor é bom. É tanta coisa boa, meu Pai. Tanta coisa boa. Cheguei no culto lá, meu Deus. A Kátia já me deu uma notícia boa, meu Pai. Eu pisei na igreja, meu Pai. Eu pisei na igreja e só tava a Kátia, meu Pai. Só tava a Kátia lá. Não tinha mais ninguém. E a Kátia veio me contar uma benção, meu Pai. Meu Deus. Na entrada da igreja, a Kátia já veio me contando uma benção. Meu Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus, o Senhor é lindo. O Senhor é maravilhoso. Vale a pena te seguir. Pai, eu quero quebrar todas as cadeias de enfermidade que estão contra a Carla e a Vite. Se havia brecha, já foram fechadas pelo sangue. Se havia feitiçaria, já foram quebradas. Peço também pelo Everton. Esqueci o nome da namorada do Everton. Lá é... Esqueci o nome daquela menina. Como é que é o nome dela, Carla querida? Aquela mocinha que tava lá? Eu tenho ela no Face, mas eu esqueci o nome dela. Visita ela também, meu Pai. Agora. E vê os teus anjos lá na casa da namorada do Everton. Senhor, visita, Senhor. Toca no coraçãozinho dela. Amiga da Vite. Senhor, não é do Everton. Como é que é o nome dele? Como é que é o nome do amigo? O amigo da Vite? Eu adicionei ele e esqueci o nome dele. Rosângela é o nome dela? Rosângela? Não, acho que não é Rosângela. Ah, você tá falando do teu sobrinho, Everton, né? Eu tô falando do amigo da Vite que tava na reunião na tua casa. O menino e a namorada que andam de moto. Sabe, Carla? O Humberto falou que... O Otávio, né? O Humberto falou que eu chamo tudo errado, né? Eu chamei o sobrinho dele de Cleverson e chamei a sogra dele de Edith. Errei o nome, entendeu? A Duda, né? Eduarda, né? Visita a Duda, meu Pai. Agora. Agora, Senhor. Visita a Eduarda. E o Otávio, Senhor. O Humberto deu risada, meus irmãos. Eu chamei o sobrinho do Humberto de Cleverson. E chamei o nome da sogra do Humberto de Edith. Oh, Senhor. Glória a Deus. O Senhor conhece por nome. O Senhor sabe. O que eu tava falando é Eduarda, Pai. Tava falando do Otávio. Aleluia. Em nome de Jesus, haja luz. Em nome de Jesus, haja milagre. Em nome de Jesus, haja conversão, salvação e bênção, meu Pai. Protege. Protege a Duda. Protege o Otávio, Pai. Protege esse casal, Pai. Envia teus anjos lá, Pai. Envia tua luz lá, com todo o seu amor. Envia tua luz sobre a casa, meu Pai querido. Da Caroline, seu esposo. Envia tua luz, a tua provisão, a tua graça. Deus, nós te amamos, nós te adoramos, Deus. Obrigado porque o Senhor tá dando presentes agora. Obrigado porque enquanto nós estamos aqui, nós estamos sarando. Nós estamos ficando fortes. Nossa alma está sarando. Nossa família. Nossa conta bancária. Nossa, nosso ministério. Enquanto nós estamos aqui, Senhor. Algo está acontecendo. Deus, essa pessoa vai dormir nos teus braços. E quando ela acordar, ela vai estar curada, meu Deus. E quando ela acordar, ela tem uma surpresa. O Senhor vai enviar anjos, Pai. O Senhor vai enviar pessoas pra ajudar. O Senhor vai dar graça a favor. Vai abrir portas. O Senhor vai socorrer essa pessoa que tá passando aflição, meu Pai. Essa pessoa que a despensa vazia. Essa pessoa, meu Deus, que tá precisando de um recurso, de um milagre financeiro. Milagre financeiro, meu Pai. Hoje, nessa noite, nós aprendemos como ter milagre financeiro, Pai. Que essas pessoas possam assistir a nossa live. Que nós tivemos hoje às nove horas. A live hoje das nove horas, meu Pai, chamado Avivamento parte 13. Hoje, na live das nove horas, Clóvis, nós aprendemos, querido. Como receber de Deus o dom da prosperidade. Hoje, nós aprendemos como prosperar em tudo. Viu, Clóvis, querido? Eu sei que você estava trabalhando. Mas depois você pega lá, meu amado. Chama-se assim, lá no meu YouTube. Lá no meu YouTube, Clóvis. Lá tá escrito assim, ó. Avivamento parte 13. Tá? Viu, Clóvis, querido? Avivamento parte 13. E ali nós estudamos hoje. Foi o céu na terra, Clóvis. Foi o céu na terra. Hoje nós estudamos. E foi muita unção. Você vai sentir. Clóvis, depois você vai me falar. Foi algo assim do terceiro céu. Foi algo assim muito bom. Muito, muito bom. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Eu quero que vocês prosperem, irmãos. Em tudo que vocês fizerem. Prosperem uma alma próspera. Uma conta bancária próspera. Uma família próspera. Uma saúde próspera. Uma mente próspera. Um ministério próspero. Que tudo que vocês fizerem prosperará. Então, escutem, meus irmãos. Abram o link que tá aqui na minha página do Facebook. Tem um link aqui na página do Facebook. Tá escrito lá assim. Avivamento 13. Na minha página. Tá lá. Avivamento 13. Quando vocês puderem, vocês assistam. E a vida de vocês vai mudar muito, 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 muito. Vai ser um divisor de águas. Eu quero profetizar. Durma um cheio do Espírito Santo agora. Saudáveis, abençoados. Obrigado por estarem aqui comigo orando. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe sua família. Estou muito feliz, irmãos. Estou numa fase assim, muito feliz. Eu tô numa fase assim, meus irmãos, muito feliz. Deus é maravilhoso, Clóvis. Deus é lindo. Hoje foi um dia tão bom, Clóvis. Foi um dia tão maravilhoso. Hoje foi um dia tão bom, né, Elisandro? Desde as lágrimas das três horas até agora, né, Elisandro? Meu Deus. Hoje Deus caprichou conosco, né, Elisandro? Queridos, eu amo vocês. Receba a bênção do Senhor. Una sua fé com a minha e receba o milagre do Senhor. Toque na tela. Entre a minha mão e a tua mão, Jesus te dá saúde, prosperidade, unção, livramento, perdão. Então, toque na tela agora, todo mal vai sair agora, vai ser queimado. Toque na tela agora e receba o teu milagre agora. Toque na tela, receba essa paz. Olha aí. Olha a luz do Senhor tirando toda a angústia, toda a depressão, todo o peso. Sai, sai. Em nome de Jesus. Queridos, obrigado pela oração. Um grande abraço. Jesus te ama. Até amanhã. Aqui no Facebook, às 23 horas, tá bom? E lá no WhatsApp e no YouTube, às 15 horas tem oração. Amanhã, às 15 horas. Marcial, querido, estou muito feliz com você, com a tua dedicação. Que a tua empresa prospere muito. Muitos clientes felizes e satisfeitos. Kátia, parabéns. Elisandro, parabéns. Deus abençoe, Carla. Manda um abraço para a Vítia aí. Caroline, obrigado pela primeira live que você participou. Venha sempre, tá, Caroline? Clóvis. Amém. Deus abençoe vocês aí em Santa Catarina. Deus abençoe, Pastor Geraldo. Shalom. God bless you. God bless you.